Chega até a noite lá, se eu chegar lá já vira a noite, será? Ah, não sei se é bom usar outras habilidades e as habilidades Gunman Eu gosto desse wide dance que ele é rápido e consegue fazer os desvios rápidos Consegue fazer os desvios rápidos, entendeu? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 O que é isso? Ah, eu tenho que dar o peixe para ele? Como é que eu peço? Pescar Está nervoso! Vai pescar! Bait, End, Cast, Rage, Rook E aí? E aí? E aí? Eu não entendi nada E aí? Ah, 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 ah Peraí, peraí E aí E aí E aí Caralho Carpa Peguei um peixe raro ali Peixe raro Roxo douradão Pesca mais Pesca mais que eu vim a noite nessa porra aí Como é que acelera o tempo? Pesca mais que eu vim a noite Pesca mais que eu vim a noite Tem um peixe aqui? O peixe não quer Ó Electric Cash Fish Carpa Esse pequenininho Vamos ver aqui Carpa 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 Chega de pescar Como é que eu passo o tempo gente? Mãe Dá uma cara pra perder Como é que eu passo o tempo, gente? Como é que eu passo o tempo? Não tem uma forma de eu passar o tempo? Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não tem uma forma de eu passar o tempo. Tá bom, né? Tá bom, gente? Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não tem uma forma de eu passar o tempo. Não, 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 não. É chato pra caralho, fala demais Ah não, vou passar Se o pessoal, se os NPC acha chato Foi Fia Meu Deus, chata pra caralho, não pare de falar Meu Deus Ela contou a fofoca da cidade inteira Ah Cara, nem li isso hein Eu nem li Ela me deu gold Caralho, também me deram uma coisa boa pro chatista essa mulher Gold, não sei o que Como é que eu passo tempo nesse jogo Não sei o que eu posso fazer Eu não vou passar Deixa o que é caralho. Caralho! Como é que eu passo tempo nesse jogo, gente? O tempo não está passando, olha. O tempo não está passando. 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 Caralho, que caro isso aqui. Eu não sei como é que passa o tempo nesse jogo. O tempo não está passando. 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 O que é que eu troco de arma? Tem uma coisa aqui Tem uma espada aqui Não entendi nada Tem um especial Como é que eu equipe esse especial? Tchau Vamos lá. Caralho, como é que passa o tempo nesse jogo? Caralho, como é que passa? 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 Simbora, né? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.